Queridos amigos, mais uma vez nós estamos aqui para fazer mais uma reflexão. Em Mateus 16, de 13 a 19, por que os judeus achavam que Jesus pudesse ser João Batista, Elias ou Jeremias ou algum outro profeta? Eles esperavam a volta desses profetas? Bom, então vamos lá, não vou tocar muito nessa perícope, por que? Porque essa perícope é vista, esse evangelho é colocado tanto na Cátedra de Pedro quanto no primado de Pedro. Na Cátedra de Pedro será sempre no dia 22 de fevereiro ou no primado de Pedro no dia 29 de junho. Então nós temos o Evangelho sinóticos, nós temos Mateus 16, de 13 a 19, Marcos 8, de 27 a 33 e Lucas 9, de 18 a 22. E aí eu fiquei pensando o seguinte, por que na Bíblia, tudo que é nomeado na Bíblia é de importância vital, é muito importante. Então nessa perícope, que vai do 13 até o 16, eu perguntei qual é a importância de Jesus ter caminhado com esses discípulos e chegado às cercanias de Cesareia de Filipe. Então eu percebi que, nos sinóticos, somente Mateus e Marcos nomeiam a cidade. Lucas não faz importância, não dá importância. Então eu pensei, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos. E eles nomeiam essa cidade, Cesareia de Filipe, citam essa cidade, é porque essa cidade tem, de alguma forma, uma certa importância. E aí eu comecei a minha pesquisa sobre Cesareia de Filipe. Pausa aqui, vou começar, vou comentar o porquê dessa pesquisa e como eu fiz essa pesquisa. Eu me baseei primeiro no dicionário enciclopédico da Bíblia, que uma turma maravilhosa me deu de presente. E também do manual de arqueologia bíblica. E fiz consultas aos grupos, aos guias da cidade santa. Por quê? Porque eu nunca fui à Terra Santa. Então, por eu não ter ido lá, eu tinha que me basear, de alguma forma, em algum ponto. Tá bom? Muito bem. E aí eu perguntei, que cidade é essa? Por que essa cidade é nomeada essa cidade? Qual a importância dessa cidade? E aí, o nome original dessa cidade era Pânias, dedicada ao deus Pã. E aí, vejam bem, tá? Deus Pã. Deus Pã, deus do bosque, deus da floresta. É aquele deus que tem a parte de cima, é o homem e depois a perna de caprito, toca uma flauta. Interessante que esse deus Pã, ele era perseguidor das mulheres. Então, olha só o que que acontece. De Pã, vem a palavra pânico. Pã, demônio. Olha, né? Interessante isso, tá? Então, ele teve essa, vamos dizer assim, circulou, né? Essa ideia, né? Mas isso tudo tem uma razão? Claro que tem uma razão, tá? Herodes, o grande, o pai, tá? Ele, quando entra na cidade, obviamente, ao domingo romano, tá? E ele muda o nome dessa cidade para Cesareia. E ele faz essa mudança para homenagear quem? Homenagear César Augusto. Então, ele muda o nome para Cesareia. Então, tá ótimo, tá? Isso foi entre 2 e 3 antes de Cristo, tá bom? Muito bem. Com a entrada dos muçulmanos, né? Que depois a gente vai ver, os árabes, aquela coisa toda. Passa para Bânias. E é até hoje, quando você vai na Terra Santa, você tem um sítio arqueológico de Bânias. Mas, ué, Bânias, Regina? Por que não Bânias? Muito interessante, né? O árabe não fala P. Então, ficou Bânias, Bânias, Bânias. Então, ficou Bânias, tá? Essa cidade, ela é situada aos pés do monte Hebron, Sinai, tá? E é entre Israel, Síria e o Líbano. Nas colinas de Golã. Então, quem foi lá, deve ter percebido isso, passou por lá, comentou, né? Interessante. E tem uma nascente do Rio Jordão. Uau! Muito interessante. Mas, por que passou a ser Cesareia de Filipe? E aí é que está a coisa interessante. Quando Herodes morreu, tá? E tem os filhos, né? Herodes, Filipe. Herodes, Antipas. Ele passa essa cidade, Herodes, Filipe, passa essa cidade para Cesareia de Filipe. Mas, quem é esse Herodes, Filipe? Ah, babado forte. Herodes, Filipe, era aquele que foi casado com Herodíades. Que teve uma filha, Salomé. Que depois, Herodes, Antipas, vai e continua e quer esse casamento com ela. A gente não pode dizer isso, tá? Mas, ele... Não vou também generalizar, né? E ele tem um caso com Herodíades. Quem vai dizer que isso estava errado? Porque Herodes, Antipas, não era ruim. Ele era um cara legal, tá? Mas, só que tinha determinadas coisas que não batiam com muito com a moral, né? E aí, quem vai dizer para ele, ó, isso está errado. Isso está errado. Você está tendo um caso com a mulher do seu irmão? Quem vai dizer isso? João Batista. E aí, aquele episódio que todo mundo já conhece, já sabe, né? Que Salomé dança para ele, Herodíades diz para ele, ó, para ela, ó, pede a cabeça. Que é melhor. E pediu a cabeça de João Batista. E Antipas teve que cortar a cabeça de João Batista e pôr. Tá? Então, isso tudo nós já sabemos. Mas, essa história... Ah, vai lá. Marcos 6, de 17 a 18. Tá? Muito bem. Mas, vamos voltar para a Cesaréia de Filipe. Cesaréia de Filipe, depois que ganha esse nome, ela começa a crescer. Ela é uma cidade próspera, tá? E com vários visitantes. Mas, esses visitantes... Por que esses visitantes? E aí é que nós vamos entender o porquê. Filipe manda construir um templo de mármore branco, tá? E dedicou esse templo a César Augusto, que era adorado como divindade. Uau! Então, nós já vemos uma idolatria aí, tá? Existia uma entrada, e tem uma entrada numa rocha, que de lá sai o braço do rio, tá? E aí, a nascente do rio de Jordão. E ali, naquele portal, era tido como o portal do inferno. Por quê? Porque eles faziam sacrifícios ali. E como estava no rio, tá? O sangue era jogado ao rio. Então, vejam. Nós já temos um templo dedicado a César Augusto, uma idolatria. Sacrifícios nesse portal do inferno, tá? E hoje, na rocha, quando vocês forem lá, tá? Na rocha, existem vários nichos, tá? Por quê? Porque ali eram adorados vários deuses, eram colocados ali. E por causa disso, era também uma, vamos dizer assim, um lugar de peregrinação. Por quê? Porque as pessoas iam ali para exatamente essa adoração, essa idolatria. Era uma rota, também era uma rota para Damasco. Ô, meu pai. Então, nós estamos num, sabe? Num leque, tá? Eram diferentes religiões pagãs e a idolatria corria solto. Então, vejam bem. Que lugar complicado, não é? Que lugar complicado. Mas, para que a gente possa entender, nós temos que perceber que Cesaréia de Filipe, ela vai ser o maior centro de paganismo do antigo Israel. Ela vira isso, tá? E, para que a gente possa botar na cabeça por que Jesus vai e vai mostrar exatamente, vai caminhar com os discípulos para esse lugar. Então, vamos lá. Se nós pegarmos a Bíblia, tá? E nós vamos ver, no capítulo 15 da Bíblia, nós temos aquela fé daquela cananeia, né? Que todo mundo conhece essa passagem, né? Em que Jesus diz que ele veio para os filhos de Israel, né? E aí, aquela mulher fala, mas senhor, os cachorrinhos também comem as migalhas deixadas pelos cintos. Ou seja, os pagãos também podem ter também essa migalha de fé desse homem. Quer dizer, a cananeia mostra para Jesus que os pagãos também podiam receber essa, vamos dizer assim, essa fé, né? Que estava sendo dada somente aos judeus, mas que eles também podiam absorver isso. E Jesus se compadece porque vê que essa mulher mostra para ele isso, esse outro lá, tá? Continuando no capítulo 15, no finalzinho do capítulo 15, existe o quê? A segunda multiplicação dos pães. E aí, qual é o diferencial agora dessa segunda multiplicação dos pães? É que Jesus se compadece do povo. Então, Jesus tem o quê? Compaixão. Jesus está o quê? Com misericórdia. Jesus fez o quê? Ele realmente viu a pobreza daquele povo. E aí, tem a segunda multiplicação dos pães. Continuando, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia de como Mateus vai compondo o caminho de Jesus. E aí, quando nós entramos no capítulo 16, o que nós vamos ver no capítulo 16? Começa com aquela, vamos dizer assim, com aquela sutil, né? Vamos dizer assim, pergunta dos fariseus e dos sanduceus em relação a Jesus. E aí é que é muito interessante porque tanto os fariseus quanto os sanduceus queriam o quê? Queriam que Jesus dessem o quê? A legitimação de sua messianidade. E é muito interessante que Jesus dá aquela máxima. Hipócritas. Por quê? Porque é preciso que vocês vejam, vocês não conseguem ver os sinais, né? Vocês não conseguem perceber o entorno de vocês, mas é preciso que eu diga exatamente quem eu sou, por que eu sou. Praticamente foi isso. Né? Praticamente foi isso. E aí, o mais interessante é que Jesus chega e fala para os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Gente, quando ele fala isso, cuidado com o fermento dos fariseus, os discípulos, né? Que eu me coloco nele, nesses discípulos, né? Eles falaram, ah, é, nós não trouxemos pão. E aí, Jesus fala, oi? E aí, Jesus abre mesmo. Gente, cuidado com a doutrina dos fariseus. Por que esse cuidado com a doutrina dos fariseus? Por que na doutrina dos fariseus tem o quê? Um legalismo absurdo. Então, você vai esquecer a compaixão, você vai esquecer a olhar os cachorrinhos e vai ficar somente com a doutrina dos fariseus. Cuidado! Cuidado! Interessante, né? Então, nesse capítulo 16, Jesus vai conversando com os discípulos. Gente, de onde Jesus estava, que ele estava do outro lado da margem do rio, do lado de Genezaré, até as cercanias de Cesaréia de Filipe, disse um guia que ele andou mais ou menos 50 quilômetros. Gente, é muita coisa, né? Então, imagine quanto este homem foi falando com esses discípulos, mostrando a eles o que eles tinham, o que estava no entorno deles, né? Outra situação que eu acho interessante, Jesus foi caminhando. E esse caminhar tem um significado. Por quê? Porque mostra que o cristianismo não é estático. caminhando com os discípulos, caminhando, vai mostrando, vai colocando a consciência nesses aprendizes com nós, né? Então, ninguém nasce pronto. Então, o cristianismo não é aquela religião do eu já sei. Ah, mas eu já ouvi todas as vezes isso. Você vai ouvir a centésima e vai descobrir uma nova ideia. Um novo pensamento, né? Algo que vai complementar aquilo que você já estava. Leia de novo essa passagem. De novo você vai ver uma outra situação. Você vai observar uma palavrinha que foi deixada ali. Então, é isso, minha gente. Essa é o ponto, né? Então, ele vai caminhando, vai conversando e vai mostrando quem ele era, a diferença, quem ele é para os outros. E ele chega nesse ponto complicado que foi cesareia de Filipe. Então, quando ele chega em cesareia de Filipe, ele faz a grande pergunta, tá? Que é o ponto alto, tá? Ele faz a pergunta mais difícil para um lugar mais complicado. É interessante isso, porque quando a gente não conhece uma pessoa, a gente diz assim, Ah, eu acho que fulano é fulano. É, eu acho que ela é. Não sei, não. Será? Ah, eu acho que ela é casada com fulano. Não. Eu acho que é a mãe de... É assim que a gente faz. Uma vez, eu já contei isso um milhão de vezes, vou contar mais uma vez. Uma vez, eu estava entrando na São Judas e no corredor da São Judas, aquele corredor da São Judas é diferenciado, e a pessoa estava na minha frente, conversando com a outra, e falou assim, Você já ouviu falar nessa tal de Regina? Quando eu ouvi ela falar isso, eu entrei numa das salas e fiquei sentada, né? Que era a sala da catequese, e rezei muito e pedi, Senhor, eu não quero ouvir o que ela disse depois. Porque ela poderia ter dito, Ah, bom, eu poderia ter dito, né? Então, quando você diz o que os homens pensam de mim, é muito forte. É muito forte. Então, veja bem, não era uma autoestima. Jesus precisava saber quem ele era se ele estava bem na fita. Não, gente, não era isso. Jesus queria saber se eles tinham uma convicção de quem ele era. E é tão interessante que, pelas respostas, ele faz a mesma pergunta para quem? Para os discípulos. E aí que entra, eu falei isso tudo, porque agora que vai entrar a pergunta do meu amigo, né? E ele faz a pergunta, por que os judeus achavam que Jesus pudesse ser João Batista, Elias ou Jeremias, ou algum outro profeta? Eles esperavam a volta desses profetas? Então, vamos lá. Por que João Batista? Vou pegar Mateus, vou pegar Marcos, desculpe, vou pegar Marcos 6, de 14 a 15. Presta atenção. São dois versículos. Muito bem. E aí, o rei Herodes, o rei Herodes, e esse rei Herodes é o Antipas, ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se, João Batista ressurgiu dos mortos e, por isso, o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam, é Elias. Diziam outros, é um profeta como qualquer outro. E aí, no 16, que não é o nosso caso, mas só para complementar, ouvindo isso, Herodes repetia, é João a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou. Então, minha gente, vejam o quê? A ideia de ser João Batista, por que João Batista? Primeiro, Jesus estava o quê? Batizando. Então, conforme ele ia encontrando as pessoas, ele falava com as pessoas, as pessoas gostavam e ele ia batizando, junto com os outros, com os discípulos. Então, para Herodes, Jesus era aquele, era João Batista que tinha voltado, porque estava batizando. Então, nós temos uma questão, então, eles pensavam, ah, não, não, não pode ser João Batista, porque João Batista, o que aconteceu? Eu mandei decapitar. Mas acontece, será que ele ressuscitou? E aí, os outros pensavam, Elias, mas por que Elias? É interessante, porque Elias é o grande profeta do antigo Israel. Então, eles imaginavam que se tivesse que voltar alguém com tanta força, só poderia ser Elias. Então, vamos lá, em Miqueias, vamos lá, em Miqueias, Miqueias 3, 23, Miqueias 3, 23. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferireis mais de interdito a terra. Então, o que eles imaginavam é que quem estava operando esses milagres, quem estava trazendo esse pessoal, fazendo com que, conforme fosse andando, várias pessoas indo ver o que estava acontecendo, só podia ser Elias. Por quê? Porque Deus prometeu que mandaria Elias. Então, veja que houve uma profecia desse Elias, e aí a gente vai dizer assim, ah, mas ele também fala de Jeremias. Somente Mateus vai falar de Jeremias. Marcos não fala de Jeremias, fala outro profeta. E, segundo Macabeus 2, 18, vai dizer que Elias é ele que guarda a arca da aliança, num lugar seguro. Então, quem detém essa arca, segundo Macabeus, quem detém essa arca é Jeremias. Então, ele é o tutor da palavra. Então, vejam que eles esperavam sim. Não é que eles esperassem que eles deveriam voltar, mas eles tinham na ideia o quê? Essa expectativa da chegada do Messias. E desse Messias, esse profeta escatológico. Então, quando Jesus anuncia esse reino, sabe? Eles não imaginam que seja uma outra pessoa. E sim, esses, eles não imaginam essa encarnação, não tinham ideia disso. E aí, Jesus vê que eles não tinham ideia de quem ele era, ele pergunta para quem? Para os discípulos. Aí que a casa caiu. Por quê? Porque pergunta para os discípulos e eles ficaram olhando. Somente, somente Pedro dá aquela resposta fantástica. Tu és Pedro e ele vai e diz, tu és o filho do Deus vivo. Então, se ele fala isso, Jesus vê que realmente ele tinha um canal. Ele recebeu aquilo do Espírito Santo. Então, ele fala, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Gente, os nossos irmãos separados, não estou aqui fazendo apologia nem nada, não estou fazendo apologia, mas eles dizem que a pedra que Jesus edificou a igreja é a pedra angular, ou seja, ele próprio. Mas, nesse evangelho de Mateus, Marcos, os cenóticos, ele coloca que tem uma coisa que Jesus faz que é significativo para o judeu. Ele fala, tu és pedra e sobre esta pedra, que pedra que ele está dando agora, edificarei a minha igreja. Mas, para completar, ele dá o que? As chaves. Gente, para o judeu, dar a chave significa aquele que tem a legitimação. Por quê? Porque é aquele que entra, é aquele que entra, fecha e abre a porta. Então, vamos dizer assim, é como se dissesse, olha, é você, você é o responsável. Então, dar as chaves é muito importante. Vamos lá. Em Isaías 22, 22, vejam o que está escrito. Porém, sobre seus ombros, a chave da casa de Davi. Quando ele abrir, ninguém fechará. E quando fechar, ninguém abrirá. Qual é a situação aqui? A situação é que o ministro Sobna faz, é infiel, e aí Deus manda. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliassim, filho de Alcias, e o revestirei com a sua túnica, e o cingirei com a tua faixa. Então, Isaías tem essa profecia, que Deus vai mandar que Eliassim seja filho de Alcias, seja o novo ministro, e ele dá o quê? As chaves. Então, quando recebe as chaves para o judeu, significa que é aquele o chefe. Por isso é que Pedro passa a ser, para os discípulos, o mais importante. Então, vamos a Pedro. E aí eu vou, não posso esquecer nunca do meu querido Paulo. Paulo diz, eu preciso ir a Jerusalém, porque eu preciso falar com Pedro. É importante isso, muito importante. E, para completar o que eu estou falando, no capítulo 17 de Mateus, vai acontecer o quê? A transfiguração de capítulo 17, de 1 a 9. Marcos vai ser 9, de 2 a 8, e Lucas 9, de 28 a 36. O que acontece com a transfiguração? Na transfiguração, Jesus se transfigura, coloca a sua Dória, para que Pedro, Tiago e João vejam, o trio vejam a transfiguração, a mudança, mas ele coloca acima de Moisés e Elias. E, em Mateus, ele põe Moisés e Elias, e depois ele muda em Marcos, Elias e Moisés. Por que isso? Para mostrar a lei e a profecia. Ele está acima da lei e da profecia. Então, eu estou caminhando com Mateus. Então, eu vejo que Mateus coloca Cesaréia de Filipe, essa cidade totalmente pagã. Jesus mostra quem ele era, no meio de toda aquela cercania de pagaminismo, para que os discípulos tivessem e mostrassem exatamente quem era Jesus. Jesus pode nos perguntar hoje, o que os outros dizem de mim, a partir do seu testemunho? É isso. Porque nós não somos cristãos dentro da igreja. Nós somos seguidores, nós somos discípulos de Jesus no mundo. No mundo. Tem lugares que eu não vou. Tem lugares que eu não tenho a menor intenção nem querer de ir. Mas, tem muitas situações que na própria família te buscam isso. A própria família é uma, vamos assim, um aglomerado de pessoas com várias religiões. As famílias são assim. E qual é o testemunho que você dá de Jesus nesse momento? Qual o testemunho que estamos dando de Jesus? Esse é o ponto principal disso. Eles esperavam, sim. Eles, para eles, o que estava acontecendo só podia ser Elias ou algum profeta. Quem sabe até João Batista ressuscitado. Porque eles não tinham noção de quem era Jesus. Mas nós sabemos quem é Jesus. Sim, nós sabemos. Então, é o nosso testemunho que vale agora. Amém, gente? Então, eu fico muito feliz. Agradeço muito a esse amigo que me proporcionou falar, fazer essa reflexão. Buscar, conhecer, por causa de uma pergunta. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E eu quis muito começar a nossa reflexão hoje com essa pergunta. Porque muitas pessoas poderiam dizer, ah, mas isso é muito simples. Não, não é muito simples. Nada é muito simples. Então, aquela pergunta que você tem lá no seu íntimo, que é difícil. Ah, eu não consigo entender. Quem sabe a gente junto não pode refletir junto. Tá bom? Ok? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Inspireをkan. Fala é barriga. Você tem um poder Hota. Seagr lane ou só umank, né? Doga você torna junto. Eu Stunden sarà desfile. Ford tem uma dificuldade muito grande para esperar os vozes deaths.